Por fim, o que decidimos mostrar nesse vídeo é o processo da Amora. Isso aqui é quase zero açúcar. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Gente do céu, que dia mais lindo que raiou hoje. Vocês não estão ligados, né? A câmera não mostra. Não sei se eu estou surpreso porque foram tantos dias de fumaça, nebuloso, de aquela nebulosidade pesada, aquele ar seco, né? Deu uma chuva super boa e um dia lindo. Nossa, eu vejo a cara do alho e da cebola nesse clima, porque deu uma esfriada, deu uma refrescada muito legal. Eu vou mostrar para vocês, vamos ver quanto de chuva que deu. Primeira registrada foram de 55 milímetros, mas foi o acúmulo de duas pancadas. Mas pode ser que a irrigação aqui também estava contando, né? Essa primeira medida estava furada. E agora tem mais 15. Olha, capaz que somado talvez tenha dado aí uns 50 milímetros. bem tranquilo. Uma chuva maravilhosa. A gente estava precisando. Seca está pegando para todo lado, né? Mas aqui as águas baixando. E vão continuar a baixar porque totalmente suficiente. 50 milímetros não dá para nada, né, gente? Tivemos que ter uma sequência de chuvas, ou uma chuva longa, uma chuva bem lenta, que dê capacidade para os solos, do jeito que estão degradados, né? Absorverem também muita água. Para a gente ter recuperação de água de lençol de profundidade. Que tem um laguinho aqui, o açude, ele está... Deu uma baixada, né? E a gente não vê só aqui, mas em outros lugares está tudo assim. Faltando água. Nem sei o que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Vamos começar envasando um sabão. Quero falar um pouco desse assunto para vocês que está lindo, está bem legal. Depois tem uma manutençãozinha aqui nesse equipamento também que vão estar fazendo. Tem detalhes para terminar lá da carretinha que eu já mostrei em um vídeo anterior para vocês. Bom dia! Hoje a gente vai envasar um sabão líquido que a gente fez ontem. E esse sabão a gente usa para tudo aqui no sítio. A gente usa para lavar roupa, lavar coberta, fazer limpezas gerais. É incrível! Estamos com os galões aqui dispostos para encher. Está aqui o sabão líquido. A gente se botou fazer ontem. Então, um processão, né? A gente nunca fez com quantidade grande assim. Não. Bem legal, né? Assim, rende bastante. Massa! Vamos que vamos! Lava tudo agora. Vamos envasar! Olha só a consistência do sabão líquido. Fica bem legal. Ele é feito a partir do sabão de pedra. Que é feito com óleo de cozinha usado. E a gente precisa moer com sabão de pedra. Depois derrete no fogão a lenha. Adiciona um pouco de álcool. De água, né? Para fazer nessa consistência aqui. O álcool, ele ajuda nesse sentido de não endurecer. Porque mesmo a gente diluindo ele, pode ser que no frio ele fique mais duro no recipiente que a gente colocar, né? Então, o álcool, ele ajuda nesse sentido de ficar sempre líquido. E além do sabão líquido, a mesma na trituração do sabão a gente conseguiu também. Dá para ver lá o sabão em pó. Nossa, ele está lindo, né? A gente tritura para derreter e parte dele já fica sabão em pó e aí com um tanto de bicarbonato que também ajuda na limpeza, né? O bicarbonato é uma substância alcalina. Ah, eu pensei que você... Liga a máquina aí, velho. E olha a espuma, né? Limpa bem, viu? Estou gostando. Então tá aí, gente. Cerca de 20 litros de sabão líquido mais uns 3, 4 quilos do sabão de pó. E agora que a gente está começando a pegar o ritmo, né? De sempre manter o sabão prontinho para estar usando no dia a dia. Estamos também aprimorando as ideias aí de ferramentas ou de processos que facilitam fazer isso de forma rápida para não ficar... Como a gente já pensa em ter autonomia, tem bastante coisa para ser feita, né? Então, para que esses processos não sejam demorados, estamos inventando coisa aí, às vezes até de fazer que nem suporte para furadeira na hora de bater a sabão, na hora de preparar. No intervalo do envase do sabão líquido para cá, já guardei as bananas que estavam madurando, já fizemos o desmonte de uma parte aqui do raspo dessa lâmina do trator. Já fizemos sabonete de argila branca com óleo essencial de limão siciliano. Já fiz também uma das melhorias que eu falei no início do vídeo, que é de arrumar ferramentas para a gente estar trabalhando melhor a saboaria. Nesse caso, isso aqui é um cortador de sabonete. Por fim, o que decidimos mostrar nesse vídeo é o processo da amora. Ela já está aqui lavando. Olha que lindeza, gente. Já que vamos falar de amora, vou mostrar rapidinho o pé da amora, como é que está a carga. esse ano nós colhemos uma quantidade menor. Os pés produziram um pouquinho menos, mas temos uns frutos bonitos. Hum... Chicilique! Tchau. Amém. E olha o que está saindo aqui, uma saladinha de fruta e agora jogando a caldinha de amora. Coisas mais que estão saindo, pão de massa de mandioca, que delícia gente. E outra coisa que eu esqueci de mostrar antes é iogurte. Está aqui descansando. Aqui na região tem um produtor de leite orgânico. A gente gosta de pegar laticínios de preferência dele, por conta da produção que a gente acha super legal. E daí de vez em quando a gente faz um iogurte também para comer com aquela saladinha de fruta com amora gente. Fica delicioso. A própria geleia quando a gente faz ela com iogurte natural. Incrível. É uns 7kg de pura polpa de amora. E agora adicionar um pouquinho de doce. A gente sempre fez a geleia de amora com uma quantidade menor de açúcar. Mas mesmo assim nas outras vezes a gente sentiu que estava... Eu particularmente achei que ainda é muito açúcar. E esses dias eu vi uma experiência de uma moça fazendo sem açúcar. Ela na verdade fez com um pouquinho de mel, mas pouquíssima quantidade. E aí reservou também no vidro em forma de conserva. Então para deixar menos doce e fortalecer um pouco mais a nossa autossuficiência. E deixar também mais rico em nutrientes. A gente vai usar amora com apenas 10% de doce. O doce vai ser o melado. Então para 7kg vão usar 700g. E vamos experimentar. O açúcar ele é conservante. Então pode ser que a validade fique menor. Então é uma geleia que a gente vai ter que comercializar ou consumir mais rapidamente. um pouquinho mais rápido. Quando a gente tem pras oreco, Vamos lá. Está dando ponto, eu acabei de tirar os vidros aqui da fervura, aqui estão os vidrinhos lavados, esterilizados, só vou apurar agora o ponto e a gente já parte para envasar. Os vidros já estão sequinhos, tudo bem sequinho, esterilizado, vou pegar umas colinas de prato para segurar o calor e bora encher. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 17 eu acho, né? Gente, essa aqui é edição especialíssima, hein? Se eu falar para vocês que ficou doce, eu estou mentindo. Ficou um docinho lá no fundo e um sabor azedinho. Por quê, né? É pura polpa. Eu sei que muitas pessoas usam a proporção de 70% de açúcar, só que claro, né? É bastante diferença em relação ao doce e isso afeta também na validade. Então, esses potinhos aqui vão ser edição limitada, especialmente para aquelas pessoas que da outra vez falaram, mas eu não posso porque eu não como açúcar. Isso aqui é quase zero açúcar. Vou mostrar para vocês a consistência. Estou faltando mais luz aqui. Isso ficou cremosinho. Ainda mais usar esse aqui no pão de fermentação natural. Eu gosto de nata. Nossa, isso aqui vai ficar sensacional. Vocês viram que eu fervi, esterilizei os vidros, depois coloquei a geleia quente aqui dentro. Eu usei um pouquinho de álcool para dar o vácuo, mas mesmo assim eu acho que eu vou fazer a segunda opção de vácuo, que é cozinhar de novo os potes fechados. Como ele tem menos açúcar, eu vou dar esse adicional de segurança ainda para que a gente tenha garantia de validade para todos esses potinhos. E aí 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 A gente não gosta de ficar colocando mais plástico nas embalagens, mas acabou que o lote de potes que nós compramos veio sem negocinho aqui, então já que está aí, já gerou esse plástico, esse lixo, não vamos jogar fora simplesmente, né? Vamos acabar usando. Então tá aí a edição especial da nossa Mora Light. Como tem pouquíssimo açúcar, tem muito mais polpa, muito mais fruta, é basicamente fruta que tem ali, o pouco de melado que a gente adicionou, deixou assim muito leve, o doce muito leve mesmo, a presença mais do azedinho, do sabor da fruta, é muito mais marcante. E o melado ainda é um produto que tem minerais, né? Não é o açúcar lavado igual açúcar cristal, açúcar refinado, já que é uma coisa mais ultraprocessada, né? Então acaba que ficou mais saudável de inúmeros jeitos. Se alguém tem alguma sugestão, já fez alguma experiência, tem algo a compartilhar, deixe aí nos comentários. É sempre muito legal estar trocando ideia com vocês, a gente segue aprendendo. Aquele agradecimento mais que especial para os queridos apoiadores, que fazem toda a diferença para a gente estar seguindo, produzindo esse conteúdo. Além do trabalho, a gente documentar, trazer ideias, estudos, experiências, né? Despertar aqui a discussão aqui na comunidade. Agradecemos demais a todos vocês e a todo mundo que curte, compartilha, também assiste, né? Dispõe seu tempo para estar acompanhando os conteúdos. Tudo isso faz essa comunidade girar e está todo mundo participando. Para quem quiser se tornar apoiador, tem um link aqui embaixo. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente marca de tempos em tempos alguma conversa, a gente tem feito alguns sorteios, enfim, tem muita troca acontecendo entre os apoiadores. Quem quiser participar do Apoia-se, está o link aqui embaixo. Sempre avante para o planeta do mundo, turma!